Se você quer comprar um semi novo, bom, em uma loja boa de verdade em Campinas, passa aqui na Gilberto Veículos, uma loja super bem estruturada, toda repaginada, um pátio completíssimo só pra te atender. E tem carro de todos os modelos, pra todos os bolsos aqui. Tem carro aventureiro, tem sedã, tem popular, só que tudo de qualidade, né André? E com garantia. Isso é que é importante. A gente vai mostrar o que aqui hoje? Karina, eu queria mostrar um Jeep Cherokee 2005, ótima qualidade, carro semi novo, com pneus novos, toda a documentação em ordem, com garantia Gilberto Veículos. Essa é a diferença do Gilberto Veículos, gente, carro de qualidade mesmo. Você que quer um semi novo diferenciado, tem que passar aqui antes, olha só. Tem mais opção também, né André? Karina, nós temos Cruze, temos Palio, temos Fox, temos Fiesta, temos Gol, temos carro popular, carro completo, carro 1.0, 1.6. Tem importado. Tem importado, tem financiamento no local, temos seguro no local, despachante no local e todos os carros com vistorias. Pode fazer parcelamento também. Até em 48 meses. Aceita cartão de crédito na entrada. Ainda não, mas a gente dá uma parcelada no cheque. É só chegar e conversar. É só chegar e conversar que a gente faz negócio. Então liga pra cá, conversa com o André, toma um café e faz um ótimo negócio. Se tiver um carro usado, a gente faz uma ótima avaliação. É isso aí. Vamos passar o telefone então pro pessoal? 3232-0582. E o endereço? Avenida Saudade, 384. Você vai ver uma loja linda, Gilberto Veículos, aqui nessa rua. Então corre pra cá, não tem tempo. Corre pra cá. Corre pra cá.